Elisa tem uma história triste com a ranceníase. Diagnosticada aos 3 anos, sem tratamento, ela ficou por 20 anos em isolamento até poder se tratar. Quando o paciente termina o tratamento com as doses, ele já está encaminhado para o curativo, se necessário, para a reabilitação, para uma cirurgia de correção. Ele está preparado ali para um tratamento psicológico. A doença fez ela perder parte da audição, da visão e lhe deixou outras sequelas físicas. Mas nada lhe doeu mais do que o preconceito pelo qual passou. Eu sofri bastante preconceito, eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar da minha família e tive que enfrentar preconceitos horríveis. Para que nada disso se repita, o CREDESH, Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária, e ranceníase da Universidade Federal de Uberlândia, promove a semana de luta contra o preconceito pela ranceníase, em parceria com a Secretaria de Saúde e ONGs. Eu espero que vocês estejam bem atentos a essa doença e a essa informação. Qualquer dúvida, procure o seu posto de saúde. O teatro com fantoches serve para conscientizar e apenas uma das atividades nos próximos dias. Nas unidades de saúde a gente está fazendo sala de espera, divulgando folder, fazendo teatrinho sobre sinais e sintomas. E na sexta-feira, a partir das 9 horas, vai ser um encontro na Praça Tubal Vilela, onde nós vamos trabalhar mais a questão dos conceitos da ansenia, divulgar os sinais e sintomas, vai ter apresentação de coral. Então nós temos uma programação intensa no dia 30, sexta-feira. Atualmente o CREDESH atende a cerca de 100 pessoas com ranceníase em tratamento. Só no ano passado, foram registrados mais de 70 novos casos pelo Centro de Referência. Isso significa um coeficiente de 11,3 por 100 mil habitantes. Para o Ministério da Saúde, acima de 10 por 100 mil é considerado de alta endemia. Ela explica que a doença transmitida por um bacilo pode ser curada, e basta que seja diagnosticada precocemente. Sintomas como manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda de sensibilidade, são sinais fortes da presença do bacilo. O que a gente quer passar para a população é que ranceníase tem cura e o preconceito também tem que ter. Você tem um tratamento de 6 meses a 12 meses, nós temos que fazer o diagnóstico. A população tem que ficar informada, porque um usuário bem informado e uma equipe de saúde proativa, isso só pode dar em sucesso para o controle da doença. Tchau, gente!